A onda de calor na Europa chegará nos próximos dias à Itália, onde são esperados picos de até 48 graus no sul do país, que já tem nesta terça-feira alerta vermelho em quatro cidades, entre elas Roma, segundo divulgou o Ministério da Saúde. As altas temperaturas que se manterão até o fim de semana, pelo menos, são justificadas pelo anticiclone subtropical africano que chegou ao sul do continente europeu. A expectativa dos meteorologistas é que seja a semana mais quente do ano na Itália. A chegada da onda de calor preocupa especialmente pelas dezenas de incêndios florestais que seguem ativos no sul do território italiano. A Defesa Civil Nacional emitiu ontem um alerta pelo risco de focos de incêndio e ondas de calor também na Sicília, onde a previsão é de temperatura máxima de até 39 graus, podendo chegar até 41 amanhã e quinta-feira. Obrigado.